Se o trecho, aí o outro de reescrita, eu sempre faço o seguinte, cara, pedir o correção gramatical é sentido. Eu vou primeiro para a correção gramatical, porque aí, analisando palavra por palavra, de repente eu vejo lá uma grafia diferente, errada, eu vejo um problema de concordância, de pontuação e tal, eu já elimino e já parto para a próxima. É isso que a gente vai fazer. Então, é só, a Petrobras responde por cerca de 80% dos combustíveis ofertados no Brasil. Fosse reescrito como a Petrobras, a Petrobras, ela responde por cerca de 80% dos combustíveis. Ela está à frente de aproximadamente 80% dos combustíveis. Cara, responde por cerca de 80% e está à frente de aproximadamente 80% dos combustíveis, eu não vou dizer que há uma mudança de sentido, concorda comigo? Cabe, né? Mas aí, agora, gritou, né? Gritou. Que produz-se no Brasil não dá. Aí não tem jeito. Aqui nós temos uma palavra atrativa. Assim como aquele advérbio, que a gente não passou por nossa goela aqui, né? Assim como aquele advérbio, assim, é fator de próclise, o pronome relativo também é fator de próclise. Então, aqui nós temos a obrigação de que se produz e não que produz-se. Então, é um problema de correção gramatical, errada a afirmação.